A gente faz documentário, eu acho que todo cineasta que gosta de documentário, é como se fosse a sua cachaça, né? Você tem algum objetivo, alguma função de deixar ali uma história para ser utilizada de alguma forma, seja educacionalmente ou apenas uma bela história. Eu quero passar aí para um jovem do Brasil, para não cometer esse mesmo erro que eu cometi aqui. Uma história bonita para contar isso. Curumim participava de toda a social que tinha, cinema na Ípica, Bar Lagoa no domingo, Curumim estava sempre transitando por ali. Até que Curumim apresentou para a sociedade carioca o skunk, fazendo uma conexão Rio-Amsterdã-Bali, Bali-Amsterdã-Rio. Ele não era um traficante de cocaína, ele fez essa última viagem para meio que parar e a casa caiu. Curumim preso na Indonésia, com 13 quilos e meio, condenado à morte. E ali ficou aquele estado de choque, pô, Curumim, né? Que caminhos ele tomou para chegar nesse ponto? É uma coisa que tem que fazer uma regressão e ver até o que aconteceu com ele, se ele não teve carinho, o que que ouve. Todo mundo falava, Curumim não vai ser executado e ele vai voltar. Aí eu pensei, poxa, pode ser um projeto interessante contar essa história do cara que teve essa biografia louca, passou um tempo no presídio, no Corredor da Morte. Esse é o presídio, né? Esses são os terroristas, os terroristas. Islâmico. Islâmico. Sorry, sorry. Os três já foram executados. Esse ainda está na espera do seu momento final. Tem sempre esses caras que não se enquadram, né? Que não conseguem ceder para o sistema. E acaba partindo para fazer uma maluquice, achando que não está cometendo um erro. E aí vai aumentando, aumentando, na hora que vê. A televisão do Brasil e do mundo inteiro está anunciando que daqui a dois dias vai ser a minha execução. Eu quero me auto-filmar. Se for me executar, eu quero é minha filmagem. Eu sou a favor da legalização das drogas com responsabilidade e com planejamento. Não adianta a guerra às drogas, está provado que não vai a lugar nenhum. Então, acho que tem que partir para um objetivo de legalizar a médio e longo prazo, descriminalizar e tentar fazer pequenos exemplos. Deixa plantar em casa. Deixa três pezinhos de maconha em casa. E muita educação. Tem uma amiga minha aí, a Suíça, que está aí no Brasil. Ela falou que o Brasil está mais caro do que a Suíça. É verdade? Então, como é que esse povo está vivendo, cara?